E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Então, bora lá reagir às batalhas, né rapaziadinha? E deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Hoje eu sou diferente, você é um breakout, eu vou fazer um burnout, o abacão vai ser na sua mente. Porque eu não me corto com nada, hoje eu deixo na porta empilhada, onde tinha espaço e tava vazio. Hoje eu lotei a minha sala, eu lotei a classe da sua escola, tem vários alunos me assistindo. E é por isso que você nunca vai me assistir errando, por inspiração pros meus meninos. É, vai deixar, pessoal. 3, 2, 1, Rima! 3, 2, 1, Rima! 4, 1, Rima! 4, 2, Rima! 4, 2, Rima! 4, 3, 2, Rima! Mas entende, moleque, tá no slick ou tá nesse trap? No flow, cê não arruma nada comigo, eu não sou o Pedro Tric, é o João Pedro Treck. É o João Pedro Treck, só que calma que o Breno nos cobra. Você é o João Pedro Treck, ou Tric, só que eu não importa porque eu faço minha manobra. Você falou, mano, até que eu mudei, sabe que eu já guima agora sem virar freguês. Parou de batalhar e eu continuei, é pra fazer tudo aquilo que você não fez. O que eu não fiz, levanta Guarulhos, levanta os amigos e levanta a minha game. TBDA, ITF, MS, eu tenho tudo aquilo que você não tem. Meu Deus do céu, o que eu não fiz, o que eu não fiz, sabe por que os freestyle e os vemos? Sabe qual a diferença pra mim entre eu e você? Eu se inspirei o Breno. E o Breno se tirou o Jota quando chegou e quando não tinha um rival. Quando em todas as batalhas de duplas a gente se trombava, quando trombava até no individual. O que eu tenho que você não tem? Calma, camarada, que eu vou causar seu fim. Cê tem todos os títulos que eu não tenho, mas eu ainda tenho uma fita, ainda acredito em mim. E essa é a nossa semelhança, eu acredito em você. Mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Jota, eu acreditei no JP. Porque não tem como você puxar algo pra cima sem você sair do esculate. Eu sou um navio, eu não exclui ser âncara, porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo. E não que isso seja necessário, às vezes quem tá comigo também vai pra cima. Às vezes também não consegue salário, eu lembro que você falou até de barras e barras. Calma que eu mato o JP, contra o Breno Zé, barras e barras. Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé. O que é que é da Nestlé? Eu jogo tipo Gario com Canucano. Eu sou Mário, tronca não. Eu preferi ser o Will e o Will. O que é 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 idiota. No primeiro parte falou que ele faz manobra. Joias e joias, eu trouxe a manopla. Você trouxe a manopla, é a do infinito. Só que eu vou fazendo, essa rima não traia. Então você é o Thanos que tá portando joia. Lembra que pra quem você perdeu, eu tô portando tchaya. Você vai ter que sacar, camarada, que eu já vou fazendo. Agora você virou um entulho. Muito da hora, a fabricar de chocolate. Toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos. Batalha sinistra aí, do JP e do Breno. Só balde pra cá. Mas agora eu corrigi na elegância. Eu corrigi porque toda vez você manda a mesma rima. Isso aí é redundância. Então o Croy melhore, faz a rima pesada e manda um pirimbolo. Ele entende sobre o console, mas hoje o Prado vai ser sobre consolo. As ideias da rima, você critica a putaria. Só que cê manda quando você vê que não tá funcionando a ideologia. Do irmão que eu te conheço, e é por isso que eu não dou moral. Ele reclama a rima de Jesus, escondendo a sua dupla e ficou legal. Ficou legal, mas mesmo assim, mas não tava de fora. Essa rima foi de um ano atrás. Você pegou ela e cê mandou agora. Eu faço o irmão de true. Tá ligado que agora eu faço jus? Se eu falo de Jesus, vai dar pra ganhar a batalha. No pescoço é cruz. No pescoço tá o 23 e você é um bota. Cê tem 26 com vida no peito e eu sem morte nas costas. E tem da manu a fita, por isso agora eu vou te falar. Não gosta que eu repita a rima, então na aldeia não tem 20k. Não tem no seu, porque no meu bolso o tio tá tendo. Então agora vê o cara, entendeu? Porque agora eu tô absorvendo. Sobre os 20k lá da aldeia, sabe que agora mano eu não me queixo. Não sabia nada, tive de jogar aquela premiação que me deu o Playstation. Então agora apanha e perde o antagonista. Agora sabe jogar o Playstation comigo, aprende o jogo da vida. Vai entender qualquer fita, por isso agora eu vou te dizer. Você falou, eu não tenho, eu não tenho. Só que eu vou vir e eu vou receber. Que porra de jogo da vida, na batida, a batalha acaba agora. Foda-se, o indo, o iri, tá mais giro. Isso é ponte, tem que é toma, chora e vai embora. Tá ligado, eu não tenho a Priscila. Eu não tenho o Playstation nem o jogo, mas o Prado tá na sua mochila. Eu nasci o Prado na mochila, por isso que cê é vacilão. Muito fácil falar de mochila em tudo, cê tá nas costas do magrão. Isso mesmo que eu vou te bater, por isso agora eu rimo com tudo. Uma bacia do estudante, a mochila cheia, mas de conteúdo. Barulho pra batalha, caralho! E aí, família, barulho que é isso? Cê tá ciente que agora eu te amasso, você vai sair dessa trilha. Qualquer da fita já ficou em choque, tava dando um salve pra sua família. Mandando as últimas palavras, se despedindo, porque agora cê já era. Cê tá ciente que não adianta pagar de louco, que eu sou bem mais fera. Não, eu não falei que você era o meu pai na trilha. Eu não dei um salve pra família, tô dando um salve na minha família. Se é que cê tá entendendo, agora você passa mal. Tem família assistindo em casa e tem família perdendo o final. É que tá vendo porque a família é nós dois. E meu parceiro, quem vai vencer esse empate, nós só vamos descobrir depois. Porque aqui vai vencer quem conseguir mandar a melhor rima. E não adianta, aposta no preto, mas não se confunda só por melanina. Toda essa cê fala da melanina, aposta no preto, não confira, não só na rima. E sobre a melanina, eu tenho que dizer, assista o teto preto que eu causei em você. De novo a do teto preto, essa é forçada. Parceiro, o teto preto é moleque novo na balada. Aqui é minha família, mas você toma o pau. Aqui cê rima e paga de brabo, o teto preto é na default. E aí, se eu tiver na default, se tiver teto preto e tiver passando mal. Veiaco quer julgar o novinho na balada. Se não pagou minha droga, cê não pode falar nada. E aí eu vou dizer, eu não paguei sua droga, engraçado, nem você. E aí, é meu parceiro, na moral, é meu filho, passou mal. Pode ajudar, lambe o sal. Eu não, só que agora a rima é a mesma. Eu tô usando sal pra tacar nessa lesma. Até porque, mano, eu sei o conteúdo. Eu usei droga dos outros. Quem tem amigo tem tudo, porra. A batalha é maneiro, hein, mano? Agora. Prado versus Maria. Por isso que tá dançando. Só que, parceiro, realmente eu faço com alegria. Prada é o que eu vou gastar, mas o meu nome é Maria. Maria vai com as outras. Maria tomar na cara na batalha, ela tá de toca. Só falando que eu tô dançando, te joguei pro saco de entulho. É porque eu sou artilheiro marcando. E eu bailo igual Vini e Júlio. Só que, novinho, se quiser competir, perdi na rima e no facinho. Você tá ligado, você é dos irmão metralha. Mas você não ganha, porque minha experiência é no campo de batalha. Você sabe por que você perde? Porque você nunca rimou assim. Boa no passinho, vai de passinho em passinho. Pra tentar passar de mim. Só que cê dá um passo maior que a perna. Por isso mesmo que você tropeça e nessa rima a Maria te perna. Pra você entender, meu parceiro, que na verdade é sem preocupação. Você que achou que era um passinho, mas quando cê vê, passarão. Você é um passinho, passarão. O passarinho eu acabei de cortar. As asas porque eu vou te bater. O hugal você não vai passar. Eu nunca dei um passo maior que minha perna. Eu dei um passo maior do que a cena. Por isso mesmo, tô acima dela. Só que hoje tá abaixo de mim. Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha aí pronta pra causar o seu fim. Só que parceiro, cê não entendeu? Realmente esse que é o problema. Você pode ser um osso duro de ruer. Só que eu mastigo, não tem problema. Você não vai mastigar, cê vai ter que cuspir, porque vai vomitar. Quando você mastigar, não vai conseguir engolir. Cê tá tomando tiro do dois lados. Sabe por quê? Porque eu não sou amigo. Tava em cima, agora eu tô no seu pé. Mas eu sou um caco de filho. Boa, da hora, da hora. Maneiro, rapaziadinha. É isso, rapaziada. Se inscreva no canal, deixa o meu cedinho, deixa o like, deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho aqui no canal Remuslogard. Tamo junto, é nóis, falou!